Ah Silvio, Silvio, esse cara é bacana mesmo, nunca perde o senso de humor, coitada do Silvio, aí tem um cartãozinho também, deixa ver, querida Maria, quando você estiver se sentindo só, cuide direitinho desse boneco, dê-lhe um nome, dê-lhe carinho, porque os bonecos e bonecas são as únicas coisas que parecem com um ser humano, mas nunca nos ferem. Trate-o e ama-o como se ele fosse seu filho, como se ele fosse seu filho, meu Deus, meu Deus, agora ao ler a palavra, a última palavra que ele escreveu, eu me lembrei de uma coisa, hoje é dia 24, meu Deus, será possível, meu Deus? 6, 5, 4, 3, 2, 1, ação! Radiorama Inesquecível, uma história seriada novelizando a própria verdade da vida, numa produção de Raimundo de Oliveira. E agora, por favor, faça companhia a Maria Ninguém. Deixe-me ver na folhinha, eu não posso estar errada, não posso. Pela minha conta, eu... Feliz Natal, Maria! Embora um pouco atrasada, eu cheguei. É você, Sérgio? Eu... Ora, essa pra que essa carinha de espanto? Eu acho que não tenho nenhuma semelhança com um fantasma, ou tenho? Não, não, é... é que... bem, é que eu não estava esperando você. Ah, e pelo que vejo, andou ganhando presente, não é? É, sim. É presente do Silvio. Esse Silvio é mesmo um louco. Imagine, dar bonecos de presente a uma moça da sua idade. Eu adorei o presente, Sérgio. Maria, eu também trouxe um presente pra você. Ah, sim? Não precisava ter se incomodado. Não, não foi incômodo. Eu estive em Brasília, onde fui levar um automóvel que vendi, e voltei de avião. É, podia ter economizado o dinheiro vindo de ônibus, mas... Eu senti saudade, entende? Acho que sim. É, tome, Maria. É um presente pra você. Muito obrigada, Sérgio. Mas... Você não vai abrir? Abrir? Ah, sim. Sim, vou, sim. Eu... Eu sei. Eu sei. Se fosse de outro, você estaria saltando de alegria. Eu vou tomar um uísque. A atmosfera de Natal me massaca. Ah, é um colar. Muito bonito, Sérgio. Muito bonito mesmo. É ouro, sim. As pedras é que não são de alto quilate. Mas eu... Eu acho que vai ficar lindo em você. Você não podia colocar um pouco? Ora, Sérgio. Eu deixei isso pra um dia em que eu sair. Aí, então, eu... Não, não. Por favor. Por favor, deixe-me colocá-lo em você. Agora. Está bem, Sérgio. Coloque. É engraçado. Quando eu fico assim... Muito perto de você... Eu... Eu me emociono. Eu jamais conseguirei resistir o seu perfume. Ao calor que emana de sua pele. Ao magnetismo de sua presença, Maria. Que tal o efeito do colar? Maria. Maria, vamos sair um pouco. Eu... Eu ainda tenho algum dinheiro. Vamos jantar fora. Vamos a uma boate, dançar, distrair. Nós somos duas pessoas sozinhas. E esta noite... Nem que fosse como um presente de Natal. Nem que fosse por uma caridade. Eu... Eu lhe pediria, Maria. Sérgio, eu estou com sono. Eu já estava mesmo para me deitar. Por favor, Maria. Entenda a minha situação. Eu... Eu tenho respeitado você. Eu... Eu tenho sido fiel à minha palavra. De que... A não ser um dia em que você mesma quisesse, eu... 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 Eu jamais exigiria. Jamais pediria. Mas... Maria... Eu estou implorando, Maria. Hoje, mais do que nunca, eu... Eu me ajoelharia a seus pés. Eu... Eu faria qualquer coisa do mundo para... Hoje, por coisa alguma deste mundo... Eu atenderia você, Sérgio. Principalmente a partir de hoje. Com licença. Maria. Obrigada pelo presente, Sérgio. Boa noite. Maria. Infeliz. Eu vou embora desta casa. Se não... Se não, eu seria capaz de matar você, Maria. Estamos apresentando... Maria Ninguém. Voltamos a apresentar... Maria Ninguém. Calma, minha filha. Calminha. Mas, doutora... Ainda é um pouco cedo para que se possa afirmar grande coisa. Mas, doutora Rose... Eu já lhe disse tudo o que houve... As datas, os dias... E hoje já é dia 26. Concordo, filha. Concordo. E ao que tudo indica, você deve estar certa. Mas... Mas vamos aguardar o resultado dos testes. Mas quanto tempo vai demorar, doutora? Olha... Depois de amanhã à tarde, passe aqui em meu gabinete. Doutora... Sabe... Eu estou tão ansiosa. Eu compreendo, minha filha. É claro. Mas nunca devemos nos precipitar. Você já pensou... Você chegar em casa... Dar a linda notícia ao seu esposo... E depois... Depois não ser verdade? Eu não tenho... Bem, eu... Eu queria dizer que... Bem, eu... Eu vou esperar, doutora Rose. Quer dizer então que depois de amanhã eu posso... Boa tarde, minha filha. Olha, depois das 15 horas... Passe aqui, está bem? Sim, senhora. E agora pode ir, filha. Olha, e tomara que estejamos certas com respeito à criança. Pois eu terei o máximo prazer em fazer tudo o possível... Para que tudo dê certo... E termina normalmente, ouviu? Meu querido diário... Nem mesmo a você... Eu tenho coragem de afirmar como eu me sinto. Sabe? Sinto-me diferente. Como se neste momento eu fosse o próprio mundo. E as estrelas... E os rios... E as florestas... E as flores... Tudo... Tudo estivesse dentro de mim... Correndo por minhas veias... Vivendo na minha carne... Se confundindo dentro de mim. Mas ao mesmo tempo... Vivo uma grande expectativa. Será verdade? Será sonho? E devo ir até o fim? O que será de minha vida... Se tudo isso for verdade? O que será que eu posso fazer? Ah, meu Deus... Quem será agora? Visita de cordialidade. Ah, Silvio. Eu vim apenas saber notícias do pagão. Como é que vai o boneco? Você, hein, Silvio. Eu... Bem, eu estava escrevendo os rabiscos no meu diário. As mulheres, as mulheres. Sempre com as suas confidências ao papel. O meu diário que eu leio é o jornal diário. Bom, mas então... Como é que vão as coisas? Tudo bem, Silvio. Entre, sente-se. Quer ficar para jantar? Não, não, não. Eu passei aqui porque... Eu tenho uma boa notícia para você. É mesmo? Bem, filha. A Araruta também tem o seu dia de milhão. Eu acho que dei sorte, afinal. Mas que ótimo, Silvio. E você merece, sabe? Bom, eu não sei se mereço. Mas sei que tenho feito muita força. E assim, finalmente, eu consegui entrar num bom lugar. Você já ouviu falar na Arpeggie? A boate Arpeggie? É, garota. É isso mesmo. Arpeggie, Copacabana, lugar bom às pampas. O Valdir Calmun esteve lá, mas precisou sair para fazer uma turnê. E vai ficar no exterior dois meses. E esta é a minha chance. Aliás, a nossa chance. Oh, Silvio. Que bom. Que bom mesmo. Há muito tempo que você já devia estar num lugar como esse. Você é bom. Tem mérito. Maria, a primeira condição que eu impus ao assinar o contrato... Sim? Primeira e única, aliás. Foi esta. Levar você como Lady Cormeiro. Eu? Oh, não, não, Silvio. Eu cantar no lugar daqueles? Aquilo lá deve ser uma riqueza, um luxo. É um dos pontos altos da noite carioca, Maria. Ah, e tem imagem. Você tem instrução, não tem? Sim, tenho. Faltava um ano apenas para eu me formar em professora, mas... Pois então comece desde já a aprender os sucessos franceses e norte-americanos no momento, minha querida. Sim, porque num lugar como esse, uma Lady Cormeiro tem que cantar em vários idiomas. Mas... Olha, adeus aos sambas, canções melosos e dramáticas músicas portuguesas, hein? Silvio... No arpésio você começará a ser uma nova cantora. Mas... Talvez seja esta a definitiva fase de sua carreira artística. Meu Deus, Silvio. Mas será verdade mesmo, meu Deus? Calma, rapaz, calma. É preciso ter calma. Você não está passando fome, está? Não, não, tio Geraldo. Ainda não estamos passando fome, mas... Mas isso é porque mamãe recebe aquela miserável pensão da eixada por papai? Mas a situação está se tornando dia a dia pior. Meu contrato com o São Cristóvão terminou. Eles nem falam em renovar. Mas é a época, rapaz. Estamos em janeiro. Todo princípio de ano é assim mesmo. Os clubes andam sem dinheiro, sem movimento nenhum. O Maracanã fica às moscas, tudo para. A gente tem que se aguentar de qualquer maneira. Mas, tio, eu vou me aguentar como? Antes, quando eu ainda trabalhava nos escritórios daquela fábrica, era um salário mínimo miserável, mas era um salário. Agora eu não tenho... Calma, Toninho, calma. Não é só você que passa por essa situação, rapaz. Pelo amor de Deus, procuro compreender que dezenas e centenas de outros jogadores como você, nestas ocasiões, enfrentam a mesma situação. Não, 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 tio. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Sinceramente, se essa situação continuar, tio, eu vou acabar procurando o Herrera e dando um destino em minha vida. Estamos apresentando... Maria Ninguém Voltamos a apresentar... Maria Ninguém Quer dizer, então, que, com isso, você está querendo passar a ser o novo empresário da Maria, não é? Ora, não seja bobo, Sérgio. Eu não sou empresário de ninguém. Eu não vivo disso, nem tenho interesse nenhum nisso. Apenas indiquei uma cantora para ser contratada por uma boate. E ela? Deve ter dado saltos de alegria, não é? Imagino, o arpejo. O ponto mais chique, mais caro da Zona Sul. É, porque, como boate, são poucas que conseguem se igualar a arpejo. Sérgio, eu quero que você entenda que eu não me intrometo na vida de ninguém. Eu devo-lhe favores, mas não quero me aborrecer com você. Mas eu acho que, no caso, você não pode nem pensar em interferir. É. Profissionalmente, não. Eu tenho a consciência tranquila de que não fiz nada de mal. Eu acho que você foi, talvez, um pouco precipitado, Silvio. Eu? Precipitado? Sim. Mas precipitado por quê? Se você se lembrasse de mim de maneira melhor, podia ter falado primeiro comigo, não é? E então nós combinaríamos um jeito, de modo que ela viesse a saber com um pouco mais de participação da minha parte. Olha que, Sérgio, eu sou um homem sem reticências. Eu estava me sentindo feliz, tanto por mim quanto por Maria. e dei um pulo em sua casa. Se você estivesse, teria talvez falado com você primeiro, mas você não estava. Sim, tá bom, tá certo, tá certo. Eu... Bom, é, eu acho que você não tem mesmo tanta culpa, mas de qualquer maneira, a verdade é que eu... eu tenho dado azar. Eu não consegui tocar esse bendito disco em rádio nenhuma e tenho perdido o ponto com a Maria. É, mas não há de ser nada, não. De qualquer maneira, eu ainda tenho muitas cartas na mão com essa garota. Não, 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 Geraldo, não. Eu não aguento mais. Ele não tem dormido direito. Quase não come na hora das perfeições. Onde está uma pilha de nervos? É, mãe, não é todo jogador jovem que tem dessas coisas. Perde a cabeça, não sabe que o atleta é como um artista. Tem fases. Uma hora na melhor, outra na pior. Mas, Geraldo, você já sabe o que é que ele está pretendendo fazer? Isso é bobagem dele. Tem a procurar o Herrera. É. Aquele sujeito não resolve nada. Ele é um vigariste, um pilantra. Além do mais, o campeonato ainda não começou. Mesmo que ele quisesse fazer alguma sujeira, não iria adiantar nada. Ele não tem o prometimento. Não, 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 Geraldo, não. Não se trata disso, não. Quanto a isso, eu confio no meu filho. Ele não quer nada desonesto, Geraldo. Não quer? Não. Mas, então, o que é que ele quer com o tal Herrera? Olha, aquele homem esteve aqui uma noite há bastante tempo. Certo. E eu, eu escutei parte da conversa entre os dois. Mas e aí? Ele, ele quer levar o Toninho para jogar fora do Brasil, Geraldo. Para Argentina, Uruguai, sei lá. Mas é para sair do Brasil, Geraldo. Para ir para terras que a gente nem sabe direito onde ficam, Geraldo. Estamos apresentando Maria Ninguém. Voltamos a apresentar Maria Ninguém. Vamos, minha filha, vamos. Sente-se. Fique à vontade. Doutora Rose, desculpe-me, mas eu nem tenho vontade de sentar. Eu só queria saber o resultado dos testes. Aí vai saber, querida. Mas por que tanta pressa? Os bons momentos não devem ser esperdiçados. Vamos, Sente-se. A senhora disse bons, bons momentos. Quer dizer, quero dizer que os testes foram totalmente positivos. Ah, doutora. Realmente você vai ser mãe. Ai, meu Deus. Sabe, o seu estado de gestação já está caminhando para dois meses. E então, agora sim. Agora você já pode correr para os braços desse felizardo que será o pai e dizer-lhe tudo com a maior segurança deste mundo, não é mesmo? Ah, doutora Rose. Ai, meu Deus. Por isso é mentira, doutora. Isso... Isso é grandioso demais, meu Deus. Grandioso demais. Oh, mas horas vivas. Quem é vivo sempre aparece. Olha, vamos entrar, rapaz. Vamos entrar. Com licença. Visita de gente boa é sempre um grande prazer para mim. Vamos, rapaz, entre. Afinal, que devo o prazer de sua visita? Sr. Herrera, eu... Eu estou realmente decidido e desta vez eu não vou voltar atrás de maneira nenhuma. Eu... Eu quero conversar com o senhor a respeito da minha saída do Brasil. De segunda a sexta-feira neste mesmo horário Rádiorama inesquecível. Uma história seriada novelizando a própria verdade da vida. Mais uma produção de Raimundo de Oliveira. Rádiorama inesquecível.